Então para você que vai fazer cursinho online, o que eu indico, o que eu já observei? Você pode pegar um cursinho que tem todas, um cursinho online por exemplo, que tem todas as disciplinas. Porém, o que acontece? Se essas matérias, se os professores que estão dando essas disciplinas do cursinho não são específicas para o Enem, também não vai adiantar. É como se você estivesse fazendo o terceiro ano de ensino médio de novo. Então você tem que buscar algo específico para o Enem. E na minha experiência, na minha experiência, é quase impossível. Eu não conheço, por isso eu estou falando que é quase impossível. Você encontrar uma plataforma que ensina todas as matérias específicas para o Enem. Eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, comenta aqui embaixo. E eu quero ver com meus próprios olhos, principalmente a parte de matemática. Muita gente fala assim, eu sou específico para o Enem. Aí você vai ver o curso do cara, as aulas que ele está dando, ele está ensinando várias coisas que não caem. Mas enfim, isso não entra no caso, eu estou falando muito rápido. Volta, volta, relaxa, Felipinho. Então o que você vai fazer? Eu já vi muitas pessoas fazendo da seguinte forma e dando muito certo. Ela, praticamente parecida lá com o terceiro ano de ensino médio, ela busca aquelas disciplinas que ela tem uma dificuldade e que tem um peso grande no Enem. E ela faz isso e as outras matérias ela estuda por conta própria. Porém, essa pessoa que está fazendo curso online e está estudando em casa, ela tem, em geral, um tempo maior. Porque ela não precisa estar estudando várias baboseiras que você está vendo lá no terceiro ano de ensino médio. Então ela consegue dar um foco ainda maior. Ela não tem a preocupação de, nossa, eu preciso passar no colégio. Então ela consegue dar um foco maior. Então até mesmo, dependendo, vamos supor, você está lá no colégio e você fala assim, velho, eu preciso de um curso de redação. Porque aqui redação no colégio é muito ruim e eu sei que redação é importante para o Enem. Você pode fazer o curso de redação e você vai conseguir conciliar. Essa pessoa, ela pode fazer um curso de redação, ela pode fazer um curso de matemática, um curso de física, por exemplo. Ela vai ter uma capacidade de conciliar maior. Então tem muita gente que fez isso, conheço várias pessoas que já foram aprovadas em medicina fazendo isso. A pessoa simplesmente busca um curso, os cursos 3, 4, 5 cursos de área específica, 100% voltado para o Enem. E o restante estuda por conta própria, tá? Tem gente que estuda redação por conta própria, chega na hora da prova e manda bem. Tem gente que vai estudar química por conta própria e vai mandar bem. Tem gente que tem facilidade em algumas matérias. Então esse é um ponto muito importante. Se fosse para resumir aqui, velho, tira uma coisa da sua mente. Ah, eu vou estudar de qualquer forma, eu vou estudar todas as matérias aqui porque cai na... Véi, você vai estar atrás, você não vai estar estudando de maneira eficiente. O que você estuda em 4 horas, você poderia ter aprendido em uma para a prova do Enem. Chega, 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 velho. Chega de estudar e chegar na hora da prova e falar assim, 98% das coisas que eu estudei, nada estão aqui na prova. Nem nunca vi isso aqui. Chega de acontecer isso.